Olha como funciona. Lula, fala de Lula, é preciso parar de judicializar a política. Quer dizer, quando estava o Bolsonaro querendo fazer as coisas, baixar o combustível, abaixar o ICMS, material branco, abaixar o preço do gás, a gazela saltitante, o Playmobil lá, entrava na justiça e o Cabeça de Ovo Podre bloqueava as decisões. Quer dizer, quando era o Bolsonaro não existia esse negócio, parar de judicializar. Agora que é esse nome que eu poderia usar? Não tem o nome, vai, posso usar uma coisa dessa. Agora, fala isso, judicializar a política, parar.